A associação, que representa mais de 160 mil profissionais do audiovisual nos Estados Unidos, entrou em greve. É a primeira vez em mais de 60 anos que atores e roteiristas interrompem as atividades ao mesmo tempo. E sobre o assunto, vamos conversar agora com o Cal Quintas, que é professor de cinema da ESPM. Professor, muito obrigado por conversar com a gente e seja bem-vindo. Kaique, eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com você. Cal, a gente sabe que os roteiristas já estão em greve há alguns meses. O que motivou esse movimento e por que os atores agora também aderiram? Na realidade, Kaique, o movimento todo acontece desde o momento que as plataformas de streaming entram no mercado. A proposta delas, na verdade, muda um pouco a dinâmica que a gente tinha no mercado, onde até então grandes estúdios produziam seus filmes, suas séries e exibiam isso em canais de televisão ou em salas de cinema. E os streamings, eles vêm com uma potência onde eles começam a produzir seus próprios conteúdos. Ou seja, eles estão dominando ali tanto a produção quanto a distribuição e a exibição desse material audiovisual. Em relação a isso, na verdade, eles utilizam esse material para veicular no mundo inteiro. E os atores deixam de receber o que eles chamam de residual, que era uma taxa que eles recebiam além do cachê por participação em filmes. Quando esse filme era exibido em outro mercado ou em uma outra plataforma. Ou, por exemplo, quando um filme ia para o cinema e tudo, se ele era distribuído para a TV a cabo ou em uma outra região do mundo, outro território e tal, o ator recebia esse tipo de residual. Com as plataformas, essa dinâmica muda um pouco, né? Então, o que eles estão pretendendo lá é passar a receber esse residual. Esse seria o motivo principal. O outro tem a ver com inteligência artificial, enfim. Eles têm algumas outras exigências que têm a ver um pouco com essa tecnologia nova, né? As próprias plataformas já são uma tecnologia nova que a gente tem. Então, eles não querem lá que a inteligência artificial, por exemplo, duplique a imagem deles e aplique a imagem deles em outros produtos, tal. Então, a grande guerra que está acontecendo agora é entre os profissionais que trabalham na indústria e os donos da indústria, vamos dizer assim, né? Os grandes estúdios. Perfeito. Seria uma tentativa, então, de até, digamos assim, forçar a adequação dos salários com essa nova realidade de mercado? Sim, na realidade é um residual de salário, né? Porque quando eles trabalham no mercado americano, lá do audiovisual, eles recebem um cachê para participar de determinada série, determinado filme. Agora, essa série e esse filme, eles podem ser exibidos durante anos em vários territórios diferentes, em vários países diferentes. O que eles querem, justamente, é receber um quinhãozinho a mais quando essa série for exibida em outro país ou em outra plataforma e por um período de tempo maior, né? Porque o salário eles recebem enquanto eles estão filmando a série ou enquanto eles estão filmando o filme em si mesmo, né? E depois eles não recebem mais. O que eles querem, uma, e é a principal bandeira deles, é justamente essa, de receber esses residuais. E a mesma coisa está se aplicando também aos roteiristas, né? Então, acabou que se juntaram esses dois movimentos, né? Dos criadores, roteiristas, autores, com os atores agora também. E aí, isso traz uma pressão gigantesca para a indústria lá. Está paralisada, na realidade, né? Tem alguns eventos muito importantes, como a própria Comic Con, que é um dos principais eventos que a gente tem de lançamento de produtos audiovisuais, que acontece lá em San Diego. Como, começou ontem, aliás, ela, vários estudos cancelaram os painéis, porque os atores estão proibidos, inclusive, de divulgar os trabalhos que fizeram ou os trabalhos que estariam filmando agora também. Então, esvaziou a feira nesse sentido, né? Perfeito, professor. E como você falou, né? Além das gravações que estão paralisadas, também impacta em outros setores, né? Desse conglomerado, assim, dos estúdios. O que exatamente pode ser afetado com essa greve e quais podem ser os impactos no futuro com esse movimento? Na verdade, a cadeia produtiva inteira se afeta, né? A gente está acostumado a pensar que um audiovisual é feito principalmente de quem a gente vê ali, né? Os atores, atrizes, diretor, enfim. Mas toda a cadeia, de fato, é impactada, né? Cadeia de hotéis, por exemplo, quando a gente sai para filmar em alguma outra cidade, transporte, alimentação, enfim. Tem tudo o que é operacional na realização de uma obra audiovisual, né? E aí, quando você tem uma paralisação generalizada, do tamanho que está agora também, acaba afetando essa cadeia inteira, obviamente, né? Até chegar no mercado de exibição, onde as plataformas, as emissoras de TV e tal, começam a não ter mais conteúdo novo para poder exibir. E aí, começam a reexibir conteúdos antigos para tampar esse buraco que eles têm na grade de programação. E aí, isso não paga alguns resíduos para os atores. Ou seja, vira meio que uma bola de neve, entende? Perfeito. Professor, a gente sabe que aqui no Brasil, em algumas greves, o trabalhador tem o direito de escolher se vai ou não aderir ao movimento. Como que funciona nesse caso nos Estados Unidos? Os Estados Unidos funcionam um pouquinho diferente. Quando eles são associados a determinado sindicato, né? O guild, que eles chamam lá e tudo, eles seguem algumas regras. Então, por exemplo, você tem determinação de cachê, que seria um piso, né? Um mínimo de cachê e tal. E eles realmente cumprem com isso. Ninguém trabalha por um valor abaixo daquele que seria o piso, né? De determinada categoria. Então, eles tendem a ter uma representatividade muito maior nesse sentido lá. E os sindicatos são mais fortes, né? Tanto que quem está sentando para negociar com os grandes estudos agora são os sindicatos, né? De autores e roteiristas e os sindicatos de atores também, né? Perfeito. Cal, algumas produções foram autorizadas a continuarem. Por que que isso acontece? Porque são produções, na verdade, acho que são cerca de 40 produções, que acho que é coisa de dois dias atrás, foram autorizadas a continuar. São produções completamente independentes, ou seja, não tão ligadas aos grandes estúdios americanos, né? Que geralmente distribuem esses conteúdos além dos Estados Unidos, né? Para outros países e tudo. E um dos argumentos que o sindicato usou para liberar essas produções, pelo fato de elas serem independentes, é que elas estariam já trabalhando e observando essas recomendações do sindicato, pagando residuais, essas coisas todas, né? Então, eles acabam usando isso, os sindicatos acabam usando isso como um instrumento para mostrar que, na verdade, os grandes estudos que estão errados. Se as produtoras independentes estão trabalhando, seguem produzindo, segundo essas regras, né? Que eles querem negociar com os grandes estudos, por que os grandes estudos não poderiam, a partir do momento que as produtoras independentes estão? Então, foi um pouco nesse sentido que eles liberaram, né? Perfeito. É uma forma até de pressionar também, né? Os grandes estudos e mostrar que o problema estaria neles. Professor, você comentou também, né? Que com a questão do sindicato, né? Todos os atores que fazem parte do sindicato, eles acabam inseridos na greve também. Mas o que eles não podem fazer durante esse período? Eles não podem participar de filmagens, né? Obviamente. E eles não podem trabalhar na divulgação dos produtos audiovisuais, filmes, séries e tal, que eles tenham feito. Então, esse caso que eu estava te falando aqui da Comic Con, é justamente isso. A Comic Con seria como uma grande plataforma de lançamentos, onde a Marvel, DC, os grandes estúdios, né? Warner e tal, lançam seus filmes, suas séries. E, geralmente, você tem uma participação muito grande do público, porque o elenco está lá, né? Atrizes, atores estão lá para divulgar esses filmes, né? Esses trabalhos audiovisuais e tudo. Então, são painéis onde eles geralmente passam um trailer ou uma cena mais estendida, inédita, né? De algum filme e tal. E os atores estão ali para conversar, né? Seria como se fosse uma coletiva de imprensa, só que aberta ao público, né? Tanto que tem painéis lá, que são gigantes, painéis com 6.500, 7.000 pessoas assistindo lá. E, obviamente, como num filme, as grandes atrações de um filme tendem a ser o elenco, né? Atrizes e atores que estão ali. E aí, quando você tem um evento desse porte, que é para divulgar conteúdos audiovisuais sem a presença do que seriam essas estrelas, né? Vamos colocar dessa maneira, esvazia bastante, né? Várias, inclusive, cancelaram os painéis, né? Perfeito. Agora, Calma, uma pergunta que eu acho que todo mundo está se fazendo, e até para tentar acalmar o coração aqui dos fãs, né? Da dramaturgia, que estão nervosos, querendo saber se o seu filme ou série favoritos vão ser lançados no ano que vem. Como estão as negociações nesse momento? Qual que é a expectativa para os próximos dias? Olha, os dois lados estão fazendo uma pressão gigantesca um contra o outro, né? Agora, uma coisa é bastante correta, né? Tem que ser uma negociação, porque os dois lados acabam saindo prejudicados, né? Se roteiristas, atores e atrizes não trabalham, eles também são prejudicados a médio ou a longo prazo e tudo mais, né? Então, assim, a tendência é que se sente numa mesa e se costure algum tipo de acordo para que as produções voltem e tudo mais, né? Afinal de contas, isso faz bastante tempo, né? O que eu vejo, na verdade, é que o grande desarranjo que a gente enxerga hoje é por conta da tecnologia nova, né? Das plataformas de streaming, basicamente, né? Desse novo formato de produção que, obviamente, impacta, inclusive, no nosso formato de consumo, né? Do audiovisual. Então, a gente, além de tudo, a gente teve, há pouquíssimo tempo, o evento da pandemia, né? Que fechou as salas de cinema, ou seja, o que era uma tendência no mercado, né? A gente tinha uma curva crescente de consumo de produtos audiovisuais em casa, com a pandemia cessou, né? Na verdade, essa curva, ela explodiu, as salas de cinema fecharam, então a gente não tinha outra opção, além de desenvolver esse hábito de consumir esses materiais em casa. Então, na verdade, o que a gente está enxergando agora é um conflito que é um pouco gerado por isso, né? Ele aconteceria lá na frente. Com a chegada da pandemia, isso, obviamente, se adiantou um pouco, né? Então, essa queda de braço que a gente está sentindo hoje em dia, seria sentida daqui a alguns anos e tudo mais, né? Isso só adiantou um pouco esse problema, essa discussão toda, por conta dessa mudança que a gente teve nas formas de produção, né? E, principalmente, nas formas de consumo. Perfeito. Professor, como você disse, né? O mercado inteiro do audiovisual mudou um pouco nesse momento. E o Brasil também, acho que, se insere nessa discussão toda. A gente tem visto cada vez mais séries nacionais e também filmes justamente nessas plataformas. Existe alguma possibilidade de um movimento como esse chegar aqui no Brasil e a gente vê uma paralisação aqui também? Olha, na realidade, como a gente teve um período, um hiato muito grande, né? De produção aqui no Brasil, né? A gente veio retomar a nossa capacidade de produção audiovisual, sobretudo para cinema, né? Falando de filmes, né? Que vão para grandes telas e tudo mais. Isso teve um período interrompido e teve uma retomada agora recente e nos últimos anos a gente, de novo, teve uma interrupção disso e tudo. Então, na verdade, a gente tem outros problemas aqui que não chegaram ainda nesse cúmulo, de ter que rediscutir esse tipo de papel, né? De cada um desses personagens da indústria, né? Os profissionais que produzem, os que atuam e os profissionais que distribuem esse material. Então, assim, num curto prazo, a gente não enxerga aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, esse tipo de tendência. Agora, obviamente, que se alguma coisa nesse sentido acontece no mercado americano, que é o maior mercado do mundo, isso tende a afetar o mercado brasileiro também, né? A gente costuma observar como é o mecanismo, né? Como esses personagens interagem nos mercados fora do Brasil para aplicar isso aqui no Brasil e tudo mais, né? Então, eu diria que no momento a gente não teria esse tipo de preocupação aqui. Agora, por outro lado, a gente vê também que os grandes produtores que a gente tem de produtos audiovisuais aqui, que seriam os canais de TV aberta, né? Que produzem um volume muito grande de produtos audiovisuais, começaram também, né? A mudar um pouco o formato que eles tinham de relação com o seu elenco, basicamente, né? Ou com pessoas que estavam em cargos de chefia ali, em jornalismo mesmo, né? Em produção e tudo mais. Então, a gente vê emissoras que começaram a mudar o modelo de contrato que eles tinham, principalmente com o elenco, né? E quando a gente fala de elenco, o elenco, na verdade, é o cartão de visita de qualquer produto audiovisual, né? São as pessoas que aparecem ali, né? O casting que você tem ali, né? As atrizes e atores e tudo mais. Mas, assim, uma greve como essa que a gente está observando nos Estados Unidos, eu não vejo uma iminência disso acontecendo aqui no Brasil. Por outro lado, sim, a gente passou a ter, né, nos últimos anos, tal, uma representatividade muito grande de associações de roteiristas, associações mesmo de atrizes e atores, tal, tentando negociar, guardadas as devidas proporções também, a participação deles em relação a direitos de exibição e tudo com essas mesmas plataformas que a gente vinha conversando até agora, né? Tá certo. Professor, muito obrigado por esclarecer todos esses pontos. E a gente espera, é claro, que eles cheguem a um acordo mais rápido possível, para todo mundo receber o que merece e a gente aqui também não ficar sem as nossas séries e filmes favoritos. Eu também estou nessa torcida aqui, porque não tem coisa pior do que a gente ficar órfão de série, que ainda não acabou e não vai para o ar porque está em greve e tudo mais, né? Vamos torcer para que acabe logo isso, para a gente poder ficar na frente da telinha e na frente da telona. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News e ativar também o sininho para receber todas as nossas notificações.